Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. A salamandra gigante da China pesa em média 30 kg. Esse é meu animal favorito. Porém ele infelizmente não possui nenhuma arma de combate viável. Já o carcaju pesa em média 18 kg. Ele possui uma pele muito solta e resistente. É o carcaju possui garras muito grandes. É o carcaju possui uma dentição muito afiada. A salamandra gigante da China não teria absolutamente nenhuma chance de vencer o carcaju. O que triste pois a salamandra é meu animal favorito. Por isso andou 100% de chance para o carcaju contra 0% de chance para a salamandra gigante da China.